Música A Junínia de Cadeiro nasceu através de uma reunião de amigos que tivemos, né? Entre três pessoas, né? Raimundo Veloso, que agora é o atual presidente, juntamente com o Evaldo. A Junínia de Cadeiro atualmente tem sete anos, né? A gente foi para o grupo, para disputar o grupo de acesso em 2018, onde concorremos para poder subir para o grupo especial, mas não chegamos a conseguir subir, continuamos no grupo de acesso. E aí em 2019 a gente veio lutando, né? E até que a gente chegou ao grupo especial. A Junínia de Cadeiro significa juninas, caipira da diversidade rondoniense, né? Onde engloba praticamente tudo, né? A diversidade das coisas, tudo certinho, direitinho. A gente trabalha as roupas dos personagens dentro do tema, né? Aí é feito os croquis, os desenhos de cada personagem que cada um vai significar, cada um vai usar para fazer as suas confecções, as suas roupas. Esse ano o nosso tema é ter medo é normal, manter a fé é preciso, entendeu? Ele vem falando sobre um pouco sobre a escuridão, sobre o medo que a pessoa tem, a fobia, cada medo, a superação, né? A fé, cada fé que nós brasileiros temos. Então cada um vem significando uma coisa que tem que ser feita. Os ensaios da quadrilha Jucadira acontecem todas as noites, às 23 horas, aqui no ginásio da Praça Céu. Já tem dois anos que eu defendo o cargo noiva da quadrilha. Nossa, a expectativa está sendo grande, né? A gente fica há tanto tempo esperando esse arraial e eu confesso que eu estou bem ansiosa porque, assim, é uma emoção muito grande, tá? A vida está dançando nesse arraial tão grande aqui de Porto Velho. Olha, então, o coração está meu porque esse ano a gente está levando um tema muito diferente, é algo totalmente diferente que a gente vai levar para o público, né? Encantar. E a ansiedade, cada dia que passa, é querendo que chegue mais, que os ensaios venham para a gente conseguir fazer um belo trabalho e apresentar a nossa junina linda, para a encantada do mundo mais um ano. Então, eu estou desde o princípio da fundação da Jucadira, né? Eu já fui o vice-presidente aqui da Jucadira, hoje não sou mais eu. Sou coreógrafo desde 2018 aqui na Jucadira, mas já passei em outras quadrilhas também. E, assim, aqui sempre é um aprendizado, né? A gente está preparando o melhor aí para o público, todo dia a gente está aprendendo coisas novas aqui, trazendo novidade aí para o Flor. E podem aguardar, esse ano tem muita novidade. Tem surpresa, por exemplo, que nós estamos trazendo, que nós nunca fizemos dentro da nossa própria quadra e também ainda não foram feitos dentro do Flor do Maracujá. Então, vem muita surpresa por aí. Então, esse ano o nosso padre está representando a fé e a esperança, porque o nosso tema vem falando de medo e fé. Onde o nosso tema é ter medo, é normal manter a fé precisa. Então, a importância do padre hoje dentro de uma junina é que ele que representa o sacerdócio que vai fazer o casamento da noiva com o noivo. Onde tem o casal de velho que são os pais do noivo. E aí nós temos o juiz e o escrivão que fazem, literalmente o documento oficial para que esse casamento aconteça. Mas quem celebra, de fato, a união entre o casal de noivo é o padre da nossa junina e de todas as outras. A emoção, só quem está lá dentro sabe, né? É um mix de emoção, né? Quem está lá dentro sabe o tanto que nós sai aqui para chegar até o floor com muita dificuldade. Às vezes passa perrengue, mas quando está lá dentro lá, só nós que nos dançamos mesmo saber a emoção do que é que está lá dançando no floor do maracujá. Esse aqui é um sacristão, o Cássio. Ele dança comigo do meu lado, me representa também. Não só eu, mas tem ele e tem o outro sacristão também que não está aqui no ensaio hoje, que é o Wallace. E eles dois fazem coreografia junto comigo lá no floor. Ah, cara, é maravilhoso, né? Estar naquela arena, a expectativa, para mim, pisar lá dentro é dar o meu melhor junto com o meu parceiro. A Gina está montando aí a nossa coreografia, mas já viu um aéreo aí. Um aéreo? Uma surpresa nossa. Uns 40 anos aí. Isso. A nossa surpresa. Que é? E para trazer os 5 ou 10 para casa. Olha, eu me chamo Douglas, e a minha drag aqui na quadrilha se chama Latuna, né? Esse ano eu vou dançar como brincante, é o meu primeiro ano, e as minhas expectativas são as melhores. Estou muito ansiosa para ver esse babado X aí, e se prepare, porque vai ter muita entrega, beleza e close, né? Lá, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma